C.C.D.s, o Moral da Bahia C.C.D.s, o Moral da Bahia C.C.D.s, o Moral da Bahia Um certo dia, quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem um presente pra você Era um vestido muito lindo, era vermelho Que cobria seus joelhos, é como eu gosto de te ver Com emoção eu escolhi até a dor Pra você meu grande amor, para a gente passear Te ver bonita, era tudo que eu queria Mas você na covardia, não vestiu pra me mostrar Vestido vermelho, e desse engano Cobrindo o corpo, de quem eu amo Porque traiu-me, sujou meu nome Pra meu castigo Ela usa o vestido Para sair com outro homem C.C.D.s, o Moral da Bahia Briguei com a mulher que amou Mandei ela ir embora Pensei que ela voltaria Meu Deus, que maldita hora Chorei de saudade dela Saí e procurei por ela Meu bem, não me atendeu E disse que já me esqueceu Quando a noite for chegando Para onde vou Já me acostumei com ela e com o seu calor Nessa madrugada fria Não tem o que eu tinha Alguém quando jura que ama As juras ficam lá na cama A ferida e a culpa é minha Quando a noite for chegando Para onde vou Já me acostumei com ela e com o seu calor Já me acostumei com ela e com o seu calor Nessa madrugada fria Não tem o que eu tinha Alguém quando jura que ama As juras ficam lá na cama Acreditei com ela e com o seu calor Acreditei com ela e com o seu calor Alguém quando jura que ama Alguém quando jura que ama As juras ficam lá na cama Acreditei com ela e com o seu calor Acreditei com ela e com o seu calor Porteiro Vou invadir com ela e com o seu calor Eu sei Não é bonito o meu papel Não é bonito o meu papel E com o seu calor E com o seu calor Porteiro Porteiro É o fim do nosso drama Se é outro que ela ama Vai comer o que ele é E com o seu calor E com o seu calor Eu tenho medo de tornar-me um homem triste Ao perder você Ao perder você Eu tenho medo da tristeza Invadir o peito meu Eu sem você sou como o céu Sem as estrelas na escuridão Eu sou um doido andando a pé na rodovia Tristeza e solidão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se afossa de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida E sem você sei que não vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se afossa de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida E sem você sei que não vou chegar ao fim Me acostumei com seus cabeijos de mulher Não posso te perder Só o seu corpo unindo ao meu corpo Pode me dar prazer Eu sem você sou como o céu Sem as estrelas na escuridão Eu sou um doido andando a pé na rodovia Tristeza e solidão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se afossa de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida E sem você sei que não vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se afossa de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida E sem você sei que não vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se afossa de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida E sem você sei que não vou chegar ao fim Eu tento ter perdido Seco CDs, o Moral da Bahia Eu fazia ponto no lago da igreja daquela cidade Todos os domingos meu carro de praça deixava brilhar Só para chamar a atenção daquela que amava em segredos Quando ela passava entrava na igreja para comungar Um dia com o noivo procurou e disse eu quero seu carro O meu casamento enfeite com lindos botões do jardim Ela não sabia que naquela hora seu simples convite Plantava espinho sangrando de dor aqui dentro de mim Enfeitei meu carro, fiz o seu desejo Durante o cortejo de ciúme e dor O sino da igreja mais triste e vazia Que ali morria meu sonho de amor No retrovisor eu vi aos noivos no banco traseiro Em beigos e abraço eu morto de inveja sem nada dizer Pensei em tirar o carro no poste e acabar com tudo Mas lembrei que a ela não cabia a culpa por não me querer No meu guarda-lua guardei um daqueles botões de roseiras Enquanto ele murcha também vai murchando minha alma infeliz Enquanto ela vive alegre e contente nos braços de outro Sou o motorista mais triste do lado daquela matriz Enfeitei meu carro, fiz o seu desejo Durante o cortejo de ciúme e dor O sino da igreja mais triste e vazia Porque ele morria meu sonho de amor Cerco CDs, o Morel da Bahia Cerco CDs, o Morel da Bahia Essa vai especial pra Jutaí Ao ver você escolhendo O seu vestido de noiva Você estava tão contente E eu sentindo a mesma dor Feliz nós se casamos E fomos pra lua de mel Você me abraçava e sorria Mas quando fui saber a verdade O meu grande amor me traiu Foi cruel a desilusão Que eu senti em um quarto de hotel Foi comigo que você casou Foi com outro a lua de mel Foi cruel a desilusão Que eu sentindo em um quarto de hotel Foi comigo que você casou Foi com outro a lua de mel Eu senti naquela hora O pior dos homens traídos Vou ser o seu marido Vou ser o que eu tanto queria Foi cruel a desilusão Foi cruel a desilusão Que eu sentindo em um quarto de hotel Foi comigo que você casou Foi com outro a lua de mel Foi cruel a desilusão 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 Não sei se ela viu O sabor de um beijo Não sei se ela vê O sabor da paixão Não sei que ela pensa No que aconteceu Se ela é culpada Ou errado sou eu Depois de um beijo Me acenderá sim A louca vontade De tê-la pra mim Eu sei que não posso Te amar na verdade O nosso desejo Tem que ter o fim Você é casada E tem um marido E eu sou salteiro E não tem juiz Você é assanhada E eu atrevido Assim nossas vidas Correm perigo Você é casada E tem um marido E eu sou salteiro E não tem juiz Você é assanhada E eu atrevido Assim nossas vidas Correm perigo Não sei se ela vive O sabor de um beijo Não sei se ela vê O sabor da paixão Não sei se ela pensa No que aconteceu Se ela é culpada Ou errado sou eu Depois de um beijo Me acenderá sim A louca vontade De tê-la pra mim Eu sei que não posso Te amar na verdade Os nossos desejos Tem que ter o fim Você é casada E tem um marido E eu sou salteiro E não tem juiz Você é assanhada E eu atrevido Assim nossas vidas Correm perigo É lendo as páginas Do livro dos meus sonhos O meu diário Que de pranto foi manchado Encontro apenas Alguns trechos Mais risonhos Que o destino Que o destino Sepultou No meu passado Encontro páginas Com lágrimas escritas São um episódio Que jamais eu esqueci Em minha alma Saudade ainda grita É lembro o nome De um amor Que eu perdi É lendo as páginas Do livro do passado Releio as cartas De amor Que ela escreveu A noite passa E eu sonho acordado Sem perceber Que o novo dia amanheceu Vai terminando A madrugada Fria e calma Meus pensamentos Voltam à realidade Ouvindo apenas O gemido De minha alma Chama seu nome No murmúrio De saudade Ela é lendo as páginas Do livro do passado Ele é as cartas De amor Que ela escreveu A noite passa E eu sonho acordado Sem perceber Sem perceber Que o novo dia Amanheceu Vai terminando A madrugada Fria e calma Meus pensamentos Voltam à realidade Ouvindo apenas O gemido De minha alma Chama seu nome No murmúrio De saudade E eu sonho acordado Vem com esse corpo bonito assim tão molhado Saindo do banho descalço na toalha enrolada Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome Sorrindo me faz o café, sentimos fome Sorrindo me faz o café, sentimos fome Que olhar tão bonito, me aperta em seus braços Seu rosto molhado, suor do cansaço Uma noite perinha, nesta noite de amor Sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço Vem com esse corpo bonito assim tão molhado Saindo do banho descalço na toalha enrolada Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome Sorrindo me faz o café, sentimos fome Sorrindo me faz o café, sentimos fome Que olhar tão bonito, me aperta em seus braços Seu rosto molhado, suor do cansaço Uma noite inteirinha, nesta noite de amor Sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço Seu rosto molhado, seu rosto molhado, suor do cansaço Dizem que eu estou apaixonado por você Nem eu mesmo sei o que acontece Se acaso eu te ver Perdoa se eu menti quando falávamos de nós dois Me deu a chance de viver melhores dias Através desta melodia Posso lhe falar depois Não ouça o que os outros vão dizer Escute, escute o que eu lhe digo E podes crer, no seu programa preferido Na televisão, como raio ouvirás essa canção Mantenha seus aparelhos ligados E ouvirás a voz desse homem apaixonado E no momento que esta canção você ouvir Com certeza em seu quarto vai se refletir Lembrarás tudo o que aconteceu Me liga e diz que seu amor é todo meu Abre os braços quando em sua porta eu bater Venha correndo com sorriso me atender A vida inteira com você quero viver Não ouça o que os outros vão dizer Escute, escute o que eu lhe digo E podes crer, no seu programa preferido Da televisão, ou no rádio ouvirás essa canção Mantenha seus aparelhos ligados E ouvirás a voz desse homem apaixonado Você não fala o que eu lhe digo Você não fala comigo Faz mais de uma semana E já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Esta cruel solidão Assim tão abandonado Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu faço as noites chorando Com medo de te perder Eu faço as noites chorando Com medo de te perder Você não fala comigo Você não fala comigo Faz mais de uma semana E já começo a pensar E já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Esta cruel solidão Assim tão abandonado Assim tão abandonado Eu faço as noites chorando Com medo de te perder Eu faço as noites chorando Com medo de te perder Eu faço as noites chorando Eu faço as noites chorando Eu faço as noites chorando Passei a noite inteira Em você pensando Eu não preguei os olhos Só te esperando Rolando sobre a cama Pra lá e pra cá Sussurrando o seu nome E nada de você voltar E nem tocar o telefone Vem me ver Tô com saudade Vem me ver Tô com vontade Quero te pegar no colo E te fazer amor Vem me ver Tô com saudade Vem me ver Tô com vontade Quero te pegar no colo E te fazer amor Já não sei o que faço Pra aguentar a barra Se esse não no meu peito Não se desamar Preciso dar um jeito Preciso de você saber O desespero que eu estou Volta logo Volta logo Vem me ver Vem me ver Traz de volta Nosso amor Vem me ver Vem me ver Vem me ver Tô com saudade Vem me ver Tô com vontade Quero te pegar no colo E te fazer amor Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Tô com vontade Vem me ver Tô com vontade Vem me ver Tô com vontade Vem me ver Vem me ver Tô com vontade Quero te pegar no colo E te fazer amor Vem me ver Tô com saudade Vem me ver Tô com vontade Quero te pegar no colo E te fazer amor Vem me ver Vem me ver Tô com saudade Vem me ver Tô com vontade Quero te pegar no colo e te fazer amor Vem me ver, tô com saudade Vem me ver, tô com vontade Quero te pegar no colo e te fazer amor Vem me ver, tô com saudade Vem me ver, tô com vontade Quero te pegar no colo e te fazer amor Vem me ver, tô com saudade Vem me ver, tô com vontade Quero te pegar no colo e te fazer amor Como é que pode, ao ficarmos noivo Ela me jurava que eu era o homem que ela desejava Do tipo ideal pra se casar com ela Frente aos convidados Me beijou na boca, me chamou de lindo De felicidade fui dormir sozinho E passei a noite sonhando com ela Que desilusão No dia seguinte vi meu sonho morto Quando alucinado eu a vi com outro De um carro vermelho vindo de um motel Que bobo eu fui Para o casamento eu fazia plano No momento em que outro estava a mão Da quem eu levaria em lua de mel De um carro vermelho vindo de um motel Como é que pode, ao ficarmos noivo Ela me jurava que eu era o homem que ela desejava Do tipo ideal pra se casar com ela Frente aos convidados Me beijou na boca e me chamou de lindo De felicidade fui dormir sozinho E passei a noite sonhando com ela Que desilusão No dia seguinte vi meu sonho morto Quando alucinado eu a vi com outro De um carro vermelho vindo de um motel Que bobo eu fui Para o casamento eu fazia planos No momento em que outro estava a mão Da quem eu levaria em lua de mel Que bobo eu fui Para o casamento eu fazia planos No momento em que outro estava a mão Da quem eu levaria em lua de mel 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 Do Under De Cap